E aí, meus amigos, não sei o que é mais um vídeo meu, e dessa vez vamos aqui de volta no canal fazer mais um vídeo, e dessa vez vamos testar Marvel Snap, o novo jogo de TCG aí que a Marvel está lançando, está somente disponível nas Filipinas, você pode criar uma conta da loja da Apple nas Filipinas, foi o que eu fiz, ou você pode baixar aí o ponto APK aí usando VPN e tudo mais. Beleza? Vamos testar o jogo, eu não mexi muito no meu deck, eu joguei duas partidas, opa, até posso entrar, nem tinha entrado meu nome ainda, só para vocês terem noção de quanto que eu joguei, velho, eu joguei pouco, vamos lá. E caras, o jogo ele é um tanto quanto diferente, tá? Ele é um TCG, óbvio, você tem as suas cartas, tem os seus heróis, e basicamente a gente tem três locais que a gente tem que dominar com a somatória de poder das nossas cartas, tá? Cada carta existe um custo de mana, que é o valor à esquerda da sua carta, ou por exemplo, o Quicksilver, energia é o custo dele, que é o que está para o lado de lá, na verdade, e tem o poder. E ao final das seis rodadas a gente precisa ter em dois, pelo menos em dois dos três centros, três universos, hoje é um universo assim, mais poder do que o adversário, e basicamente é isso que você tem que fazer, tá? Então eu vou começar botando o Quicksilver, eu vou botar ele aqui no meio, velho, e vamos dar um final de turno aí, beleza? Ele vai botar, ele botou o Mystic Knight, beleza, estamos empatados aí no local, né? Então tipo, a gente está empatado, temos dois de energia, beleza? Só dá para descer um carinha, isso é um problema, velho, eu vou descer esse cara aqui no meio, velho, e vamos dar o final do turno. Vai sobrar energia, infelizmente, o cara decidiu optar por fazer cinco pontos lá, então ele está ganhando lá no Camar Taji, a gente está ganhando no Stark Tower, e temos aí os Raptors aí no Savage Land, fechou? Então a gente tem áreas aí ocupadas, vamos ver aqui o seguinte, cara, e algumas cartas, elas possuem habilidades, tá? Ó, ongoing, mais um de poder para cada carta oposta, cada carta oposta nesta localização, então quanto mais cartas opostas tiver, que é no total de quatro, se eu não me engano, que é o máximo, maior vai ser o poder desta carta, ela pode aumentar até mais quatro, ela pode chegar até em mais seis de poder, se tiver mais carta, né? Eu, obviamente, vou descer ela aqui, porque o cara já tem duas cartas lá, eu vou descer aqui, depois o cara não desce nada lá, e aí a habilidade dela não funciona, né? Então vamos botar aqui, ela vai ganhar mais poder com certeza, vamos só esperar o cara fazer a jogada dele, fechou, ele fez, desceu mais uma carta lá, isso é muito bom, A gente desce ela aqui, como tem mais carta, ela ficou com cinco de poder, né? A gente tá perdendo por dois ali ainda, infelizmente, mas vamos fazer o seguinte, a gente precisa empatar isso aí, né? Então vamos ver aqui, ó, você, se ela tá na locação do meio, ela ganha mais dois de poder, beleza? Se o oponente jogar uma carta aqui nesse turno, você ganha mais três de poder, eu vou botar ele aqui, arriscando e vou botar ela no meio, né? Porque ela funciona melhor no meio, fechou, não foi o que aconteceu, não foi o que rolou, o Senhor das Estrelas não vai ganhar um poder extra, né? E aqui a gente tá empatado em dois e perdendo em um, tá? Isso não é nada legal, isso não é nada, nada legal, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou descer a abominação aqui nos Raptors, e vamos passar o turno, velho. A gente precisa tentar ganhar aqui em algum local, né? A parte boa é que como a gente tem o Punisher ali na esquerda, se ele descer mais alguma carta ali na esquerda, que foi o que ele fez, a gente ganha mais um pouquinho de poder, né? O problema é que o Homem de Ferro, ele pega o poder e dobra, né? Então, tipo, ó, a gente tá com 18 ali, né? A gente tá ganhando em dois, fechou? Estamos ganhando em dois, e isso é muito, muito importante. O Sentinela, quando revelado, adiciona uma cara, um outro Sentinela na sua mão, fechou? O Coisa não faz nada, e o Ciclopes também não faz nada. A gente tem 6, dá pra fazer duas jogadas, né? A gente não vai ganhar lá na esquerda, ali esquece, ali a gente não consegue ganhar porque o Homem de Ferro dobra o ataque. Ele dobra o ataque na localização, então no caso ele dobrou o ataque do Camartage. Cara, onde é que a gente pode tentar botar um poderzinho a mais, velho? A gente tá com... Cara, eu vou botar tudo aqui no meio, velho. Porque a gente tá ganhando por 8, né? Cara, eu vou botar o Coisa aqui, velho. Vai, vamos tentar sim, vamos ver se vai dar bom. Beleza, ganhamos aqui. Fechou? Adiciona mais um Sentinela na minha mão, que é muito bom. Beleza, vamos botar o Coisa aqui. 16. Ok. 13. Ganhamos em dois. Boa vitória nossa. Basicamente, esse é o jogo. Então, tipo, tem o detalhe das cartas... Ó, a gente ganhou ela repetida, então pra poder, provavelmente, upar ela de level. Ó, podemos upar ela de level. Fechou? Vamos upar ela de level. E ela melhorou aí em alguns detalhes. Fechou? Ganhamos aí também o Senhor Fantástico, né? Locais adjacentes têm mais dois de poder, ou seja, ele é mais eficiente no meio, tá? Do que nas laterais. Fechou? Vamos voltar aqui pro meu menu principal. E aqui, se eu não me engano, a gente concluiu aí alguma missão, né? Eu joguei aqui uma partida. Ó, a gente jogou mais uma partida. Vamos blocar mais uma carta, né? E precisamos vencer mais partidas. Vamos jogar mais uma aqui. Eu não vou mexer em nada, velho. Vamos procurar assim mesmo. Não vou mexer no deck. Vamos jogar mais uma partida aqui contra o Licket Chicken. Fechou? Começamos com Quicksilver, Hulk e Coisa. Ok. Tinkers Workshop. Mais um de energia neste turno. Legal, ganhamos. Começamos com dois. Já sendo mais um cara de custo dois, seria muito bom. Cara, aqui a gente tem que adivinhar onde é que o cara vai jogar, né? Pra botar o Senhor das Estrelas, né? Mas... Cara, eu vou descer esse cara aqui, velho. Ele tem habilidade? Eu nem lembro se ele tinha habilidade. Não, ele não tem habilidade. Então vamos passar o turno. Fechou? Vamos esperar o que o cara vai fazer. Ok, nossa. Ele desceu o Senhor das Estrelas ali. Beleza, ele desceu um sentinela. Vai ter mais um sentinela na mão dele, né? Fechou? Espelho da dimensão. A gente pode descer um sentinela aqui, o que é muito bom, né? Porque daí ele vai descer outro sentinela pra gente ali no canto, né? E vamos passar o turno. Fechou? Cara, basicamente você tem que ir dominando as áreas, né? Com os seus heróis. Obviamente que tem heróis que custam mais. E fala, o cara só vai descer sentinela, velho. O sentinela é muito bom, velho. O sentinela é muito, muito bom, com certeza, velho. Você fica acionando uma carta de custo 2 na sua mão, né? Agora, se vir uma carta de custo 1, por exemplo, na minha mão... É, não vai vir... Ah, veio. Se tivesse vindo uma carta de custo 1 aqui na minha mão, eu podia descer duas cartas, né? Seria muito bom. Seria realmente muito, muito bom. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer o Senhor das Estrelas aqui. A gente não tem mais... É... Nenhuma carta costuma poder descer, infelizmente. A gente tem o Hulk de custo 6, né? Ele tem 11 de poder, mas, cara, ele é muito caro, velho. O custo 6 demora pelo menos 6 rodadas. É meio complicado, cara, ter querer contar com o Hulk em alguma coisa, né? Fechou? Ele ganhou mais poder. A gente tá ganhando ali. Legal. Já gostei que nós estamos ganhando ali. Beleza. Vamos descer esse sentinela aqui. E aquele negócio que eu falei. A gente pode descer mais uma área, né? Então vamos descer um em cada lado. Vamos descer um em cada lado. Temos o Senhor das Estrelas ainda a nosso favor aqui nessa área. Então se ele quiser descer mais uma quarta... Quarta herói ali no Tinkers Workshop. A gente dá uma segurada com o Senhor das Estrelas. Ele desceu 3 ali no centro, velho. Tá, beleza. Descemos mais um sentinela. Toda vez que desce um sentinela, tu ganha outro, velho. Isso é muito bom. Desceu um sentinela. Vai botar o sentinela ali. Ele desceu você e desceu você, ok? Eu nunca tinha visto essa carta. É quando revelado, se o oponente tiver uma carta aqui e ganha mais 2 de poder. Tá. Ele ganhou mais poder. Ele tá com 8. Nós estamos ganhando em 2. E ele tá ganhando no centro. Fechou. A gente tem 5 de poder, né? 5. Dá pra descer o sentinela. E dá pra descer o ciclope. Se a gente desce 7 mais o sentinela, a gente passa na frente, né? Então vamos descer o sentinela aqui e a gente ganha mais um sentinela, né? Fechou. Ele desceu 1 lá no canto. Beleza. A gente passa a estar ganhando aqui e ganhamos mais um sentinela. Ele vai descer o Punisher. Ô, louco. Ah, embaralhou as cartas. O Punisher não faz isso, né? Isso é um efeito das coisas, né? É um efeito dos campos, velho. Eles estão mexendo em tudo aqui. Ok, a gente tá ganhando. Tá, ele tá ganhando bem ganhado ali, né? Mas olha só, eu acho que dá pra gente tentar retomar isso aí de volta, né? A gente precisa de pelo menos 3 pontos, 4 pontos, né? A gente tem aqui, dá pra descer o Coisa e dá pra descer um sentinela aqui no canto. Só que o sentinela aqui no canto vai ser fraquinho, né? Então eu vou fazer o seguinte. É o turno final, né? Então eu não vou ter nada, velho. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos vir com o sentinela e o Coisa aqui no canto, velho. A gente já perdeu no centro. Aceita que perdemos no centro e vamos tentar ganhar aqui no canto, né? Vamos ver o que ele veio. Nova, se ele veio com o Hulk, nós estamos ferrados aqui, velho. Beleza, abominação, ele ganhou lá. Ah, beleza. Eu achei que era o Hulk, velho. Se fosse o Hulk, nós estávamos ferrados aqui, velho. Aqui no finalzinho o Hulk pode ser bem interessante, né? Mas, cara, no geral eu não acho que ele vai ser sempre tão, tão interessante. Vamos poder upar o abominação, né? Então vamos upar ele aqui. Vamos upar ele aqui. Beleza, upamos o level dele. Nada se alterou. Fechou, perfeito. E, é, tá. Vamos lá, menu principal. Temos duas missões concluídas. Opa, temos mais essa missão aqui concluída. Mais mil pontos aqui no passe de temporada. Ok, vamos pegar esse prêmio aqui. Ganhamos 50 créditos. E ganhamos algumas missõezinhas aqui que a gente fez, hein? Essas aqui a gente já tinha concluído. Beleza. Então aqui no passe semanal, passe da temporada, a gente pode ganhar o Blue Marvel, né? De custo 6 e 4 de poder, o que eu acho ele bem fraco. Porque o Hulk custa 6 e tem 11, né? Vamos pegar esse crédito aqui. E vamos pegar aqui o novo Avatar, né? Fechou? No level 5 a gente ganha mil de gold, né? Muito bom. E, cara, basicamente esse é o jogo, cara. Se você gostou do vídeo, cara, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Não esquece de comentar aqui embaixo se você tá ansioso pelo jogo. O que você achou do jogo. Quero muito saber a sua opinião. E, é claro, cara, quanto mais like deixar no vídeo, mais vídeos será aqui de Marvel e Snap. Fechou? Tamo junto, galera. Falou e fui!